Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra falar de perfumes que eu uso muito, perfumes que eu até já sequei frasco. Pra vocês terem uma ideia, eu sou tão apaixonada por todos eles, que eu fiz questão de comprá-los de novo. Bom, quando eu digo que eu amo a linha Monguerlan, não é exagero. Eu já sequei frascos do Florale e do Intense. O DNA Monguerlan é composto por lavanda e baunilha, que são duas notas que eu gosto muito. Cada versão tem o seu encanto. O Florale é mais leve, mais versátil e menos doce. Já o Intense é mais encorpado, mais sensual e mais doce. Ainda assim, ele é super confortável de usar. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal, que o Intense é o meu Monguerlan preferido. Esse não é o primeiro frasco do Prada Infusion de Riz que eu seco. Tanto que agora eu tenho um de 30ml em uso e um de 100ml lacrado. Ele é um dos perfumes mais agradáveis que eu conheço. Sem sombra de dúvidas, ele combina muito com o verão. Mas, na realidade, eu gosto de usá-lo o ano todo. Ele me faz muito bem. Ele me traz uma sensação de calma. Ele me remete à leveza, aconchego e conforto. O Infusion de Riz tem uma fragrância limpa, fresca e suave. Ele não exala muito. Ele é elegante e intimista. Ele me deixa perfumada com delicadeza. Eu sou apaixonada por vários perfumes Atelier Cologne. E de todos, o que eu mais gosto é o Clementine California. Um cítrico frutado encantador. A Clementina, que é a protagonista aqui, é uma fruta cítrica que tem acidez e dulçor. E o que eu mais sinto nesse perfume é um aspecto cítrico, adocicado, vibrante e fresco, com toques aromáticos. Se eu fizesse agora uma lista com os meus perfumes preferidos, com certeza eu incluiria o Clementine California. Eu sou viciada nele. Tanto que eu sequei um frasco de 30ml muito rápido e tive que garantir logo de 100ml. O Oman by Ralph Lauren é mais um perfume que eu amo e uso muito. Ele é um floral cremoso e macio, super confortável e ao mesmo tempo marcante. Ele tem na abertura um acorde frutado, adocicado, suculento, composto por pera e cassis. E tem também o frescor da flor de laranjeira. À medida em que o Oman evolui, o que se sobressai é um corpo floral branco, onde eu sinto bastante a tuberosa. E ele tem na base a cremosidade da avelã e do sândalo. Na minha pele esse perfume fixa e projeta bem. Ele sempre me rende elogios. E vale ressaltar que eu até consigo usar o Oman com moderação no calor, mas no frio ele fica perfeito. Outra paixão que eu tenho é a linha Flower Bomb da Victor & Rolfe. Eu já usei muito esse daqui, o tradicional Eau de Parfum, que se não me engano foi lançado em 2005. Eu já sequei mais de um frasco. Eu não fico sem ele na coleção. O Flower Bomb, o De Parfum é um floral adocicado. E o dulçor que eu sinto vem principalmente das flores e só um pouco da baunilha. Ele tem também a leveza da nota de chá num segundo plano. Além de uma base com patchouli e almíscar. O patchouli é uma nota que nem sempre me agrada. Mas aqui ele é muito equilibrado. Aliás, esse perfume é versátil e elegante. Na minha opinião, ele vale cada centavo. O frasco da Colônia Limão Taiti e Neroli da Granado tem 300 ml. E mesmo assim eu consegui secá-lo. Essa colônia é muito leve, muito refrescante e confortável. Ela é bem cítrica e aromática. E ela tem também nuances florais. Confesso que eu adoro usá-la no calor. Eu sempre reaplico ao longo do dia para sentir de novo todo o frescor. E mais um detalhe. A Limão Taiti e Neroli é uma das minhas fragrâncias preferidas para dormir. Tanto que eu já comprei um outro frasco. Estou ansiosa esperando ele chegar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta para mim nos comentários que na medida do possível eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é sorai__martins__. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.